Música Num clima quase apocalíptico vem elos entre laser e gelo seco, os anos 90 e pulsionam, o preto, o couro com caimento de jeans, muitas novidades tecnológicas nesta nova coleção, elos outono e inverno 2010 de São Paulo para o over fashion. Música Música E olha quem entra comigo conferindo o inverno de 2000, hoje está no vento de inverno, né? Música 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 Como é que anda a vida? O que estão vestindo hoje? Música 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 E Elos Eu estou um pouco misturada E Elos por afinidade com o pessoal? Porque gosta da coleção? Afinidade, exato Por tudo, a verdade é que é uma excelente marca E quem cuida dela também É de um caráter incrível Como é que anda a vida profissional? Estou de banho, né? Por enquanto, assim A verdade é que Começo esse ano, se Deus quiser Retomo televisão, teatro Por enquanto, não tem projeto nenhum Aquela coisa, tem projeto Não, claro, a gente está A Marina toca ainda, Renou tecidos, né Marina? Sim, ainda estou tecido E está aqui prestigindo a Fashion Week Sempre desde o Morumbi Fashion Que saldo tu tira daqui do início pra cá, Marina? Quando você começou, eu já era tia Mariana Então, como é que tu fez a Fashion Week hoje? Mais profissional do que nunca Brasil num circuito importantíssimo Acho que eu estou falando as coisas que são evidentes Mas são absolutamente reais Para a gente encerrar, Patrícia A gente está vendo o inverno O que você mais gosta do inverno? Qual é a peça de inverno que você mais gosta? Eu adoro um cachecã Eu adoro o blazer Eu gosto da elegância do inverno Adoro umas calças com salto A época da calça de bota Eu também achava o máximo E Marina, curte uma pele, Marina? A perda de moda pra mim é a coisa mais difícil da fazer Não, não, pele só artificial Pelo amor de Deus Pele verdadeira A gente está totalmente pro verde Principalmente porque as peles fake hoje São muito próximas das verdadeiras Sem terem causado sofrimento nenhum Então a gente é bem verde nesse sentido Patrícia e Marina, obrigado Um bom show pra vocês Muito obrigada Beijo Um bom show pra vocês Um bom show pra vocês E entra o Rico Mansour aqui comigo Sim, tá bom Tranquilo Rico Beleza, e você? Como é que é da vida? O que temos pra falar de 2010? Cara, bastante polo nesse ano Tô tendo que jogar na Rússia Depois na Itália E aí depois voltar pra disputar Os campeonatos aqui no Brasil 2009 dá um salto Foi um ano positivo no bom? Foi, maravilhoso Foi super positivo Eu fui jogar na Argentina Fiquei lá jogando dois meses No final do ano passado Foi super positivo Muito legal Estamos vivendo aí Coleções de inverno O que você mais curte Da moda no inverno? O que tu mais puxa do teu guardão? Cara, no inverno Sempre um casaco, né? Legal Um cachimeiro Algumas peças que Pra não sentir frio Eu acho legal Umas coisas mais pesadas O que você tá vestindo hoje, Riffle? Cara, calça jeans Camisa da Oscar E tênis Tênis vans Obrigado, Riffle Valeu, obrigado Tênis, 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 tênis O que você pere mais damages? O que você mais se pode achar? A coisa horrível Então por pode não ver Eu acho legal Tênis Jangan droga Tênis Jangan droga Jangan droga Jangan droga Jangan droga Tchau, tchau.